Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui a edição do jogo Call of Duty Black Ops 2 Scare Packed Edition, então vocês podem ver que a caixa é bem grande né, aqui estão os itens que acompanham a edição e o jogo vem fora, vem um envelope a parte, então eu vou abrir ele logo de cara, para ver, então o jogo normal né, abrir aqui, essa aqui é a edição alemã e aqui os bônus né, o Noctown 2025, o mapa dos zumbis 2025, o Noctown 2025, um tema dinâmico playstation e o tema zumbi também para playstation aqui no lugar está especificando os dois mapas né, o 2025 normal e o 2025 zumbi, o tema dinâmico e o tema dinâmico e o tema zumbi para playstation 3 está aqui a caixa do jogo né, não tem arte interna, agora vamos partir para a caixa como essa aqui é uma edição da Europa, eu não sei se ela vem com dublagem em português, porque eu sei que a edição está oficialmente vendida aqui no Brasil, ela tem dublagem em português né, e também tem em inglês, não sei que é só trocar o idioma do sistema, então vamos lá, deixar esse aqui no último, então aqui no steelbook né, com arte interna né, o jogo veio separado, eu vou ter colocado depois no steelbook, aqui um par de moedas né, collection edition, que acho que tem nelas, deixa eu consigo abrir aqui, nelas também vai ter códigos para baixar algum conteúdo, no fundo, rolando aqui, se ele vem com espuma né, deixa eu tirar aqui, vamos ver aqui, aqui, então isso aqui, é um dos lados da moeda né, e aqui no verso, aqui na parte de cima tem um código para pegar, passar o DLC, aqui ó, aqui ó, a outra moeda né, e o verso dela que é, legal, vamos guardar aqui, então vamos agora para, a parte legal dessa edição aqui, deixa eu colocar o controle de lado aqui, um, que é um, um, um drone, MQ-27 Dragonfly, aqui, essas edições do Coffee Duty aqui, sempre impressionam, então, aqui né, ele é feito de, isopor, eu achei que ele era de plástico, mas ele é feito de isopor, então acho que talvez, vai ser mais leve né, tem um, as luzes dele aqui, bem legal, só achei estranho que ele seria feito de isopor né, deixa eu ver o que mais tem aqui na caixa, ah, o manual de instruções dele né, então aqui o manual para colocar ele em stand né, tem, o manual até grande, ensinando aí, para pilotar né, multilingue, deixar de lado aqui, vamos ver se o stand está aqui, não, não está, não está, deve estar aqui, deixa eu colocar ele de lado aqui, tem que tomar cuidado que ele é de isopor, vou tirar aqui, o controle né, vamos ver o que mais tem aqui, vamos ver o que mais tem aqui, 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 a parte do stand né, para colocar ele na base, aqui o, acho que é o cabo para carregar ele né, onde encaixar, vamos ver o que mais tem aqui, aqui, a parte da, da base, vamos tirar aqui, e olha, ele vem com as pilhas, deixa eu ver aqui, as pilhas para o controle né, que eu acho que ele é, é carregável aqui ó, ver se eu consigo montar aqui, aqui, montei ele rapidinho, né, aqui, montado né, bem legal, só aqui né, a entrada, para fazer o carregamento né, daquele cabinho da bateria, que eu mostrei, se eu consigo encaixar ele aqui de novo, não vou tentar, não vou acabar quebrando, certo, não cida, aqui, que é isto aqui, aqui, isso aqui, caso estrague, alguma dessas pecinhas aqui, por aqui né, do suporte, quebrem, ele vem com essas etiquetinhas aqui, para, para consertar, para fazer o reparo, ah, interessante, deixa eu deixar aqui de lado, guardar aqui, é bom saber disso, pelo menos, eles mandaram as pilhas né, isso já é um, um console, que são seis pilhas, para o controle, pilha para caramba, pilha para caramba, aí tem uma mensagem aqui ó, assim, com Call of Duty, no IK27, is to play, hard to master, então se você souber, jogar Dota, LOL, ou qualquer, qualquer jogo adjacente, não vai ter problema algum, bom, Vou achar aqui Espero que vocês tenham gostado Então é isso ai